Mas ninguém já mostrou a escola pela qual eu vou mostrar o dia de hoje. Hoje vão conhecer uma das escolas mais tristes do nosso belo Moçambique. E aqui, nessa região onde tem essa escola, vamos conhecer algumas... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jovem Doce. Para quem não me conhece, meu nome é Josia Ezequiel Stoll. Falo a partir de Moçambique, na África. O vídeo de hoje, exatamente, já tinha dito no início aqui, vamos já mostrar alguma escola mais triste que existe. Que as crianças vão passar de dificuldade para estudar. Então, a partir de agora, vamos mostrar esse do percurso até chegar à escola. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 a cair, vai esgotar até molhar os cadernos dos alunos. Então, aqui vamos encontrar o quadro. Esse aqui é o quadro. Vocês estão a ver que tem um pouco de desenho que está aí, o quadro. O professor vem e explica aos alunos. Nesse espaço aqui, chega 40 alunos. O espaço que vocês estão a ver, parece que é um espaço pequeno, mas o espaço que chega 40 alunos. 20, senta para este lado aqui. 20, senta para este lado aqui. Conforme vocês estão a ver, no meio tem uma divisão pela qual o professor para aqui explicar aos alunos, para poder ter uma visão completa. Dentro dessa escola aqui, vamos encontrar as dificuldades das carteiras. Primeira coisa que nós vamos encontrar são carteiras. Essa carteira aqui está em cima de uma cadeira, não tem outra engosta em cima. Conforme vocês estão a ver, aqui, aqui, nesse buraco aqui, é onde fica a mesa. A mesa, vocês sentam, sentam deste lado aqui, a mesa fica deste lado aqui. Esse também, conforme vocês estão a ver, está com a mesma dificuldade. E aqui também está com a mesma dificuldade. A mesa pela qual fica mais à frente, é usado muito, é isso aqui. É a mesa que manda. E também vocês vão olhar outra dificuldade que está. Aqui, é areia. Isso indica que algumas crianças são obrigadas a sentar no chão. Algumas crianças são obrigadas a sentar no chão, porque exatamente a esquerda são uma, duas, três, quatro com aquele. Só simplesmente é para quatro, para poucos alunos, porque em cada carteira tem uma certeza que senta cinco, cinco alunos ou quatro alunos simplesmente. Então, aqui, a população daqui, conseguiram ajustar algumas madeiras, aqui em cima, aqui, para poder ajudar os nossos alunos, para não cair chuva. Primeira coisa, colocaram bambu, aqui, é bambu. Conseguiram colocar bambu. Depois, passou a colocar um plástico. Esse aqui é o plástico. Por cima do plástico, conseguiram colocar o capi. Esse aqui. Esse está por cima. Esse aqui vai conseguir defender para que mesmo aparecer a ventaninha, a chuva, não levar todo ele para cima. Esse todo, é o percurso que eu disse que ia vos mostrar a partir desse vídeo. Então, esse aqui, exatamente, essa escola que eu disse que ia mostrar essa escola, com a dificuldade que os alunos vão passar. Então, se você ainda não está inscrito ao canal, penso já que se inscreva já o canal, ativa a sininho da notificação, se você ainda não está ativado, ativa aquele dedinho e maratona para que eu possa recomendar todos os meus vídeos. Esse, exatamente, foi o que eu disse que ia vocês vão conseguir analisar o quadro e alguma carteira que está aqui e o diverso de outras coisas que se encontra aqui. Esse, exatamente, foi o vídeo pelo qual que eu disse que vocês vão se emocionar e vocês vão se alegrar e vocês vão poder deixar cair a vossa lágrima. Conforme vocês estão vendo que as dificuldades são maiores, as dificuldades são maiores, as dificuldades são muito maiores. Aqui é a escola, como vocês vão ver aqui, mesmo quando tiver a cair chuva, as crianças não tem como que vão assistir as aulas. Essa aqui é a carteira, é a carteira das crianças. Vamos passar por aqui, vamos encontrar três cadeiras em forma de carteira, eles não têm encosta. Agora aqui vocês já analisam bem que as dificuldades de dificuldades para a criança poder ter aula são maiores. Aqui, esse aqui é usado como mesa. Então, aqui vamos encontrar o quadro. Esse aqui. Esse é o quadro que as crianças escrevem. Conforme vocês vão conseguir ver, tem umas escrituras, uns desenhos que estão aí. Exatamente, é aqui onde estuda a criança, a realidade dessa escola que está por aqui. Todo o percurso que eu percorri, o dia 2, vocês conseguiram analisar as dificuldades que está passando. Os alunos estão a passar também por várias dificuldades nessa escola. Esse exatamente foi o vídeo de hoje. se você gostou do vídeo, penso já que se inscreve já o canal, ativa o sininho de notificação. Se você ainda está escrito, penso já que se inscreve já o canal e ativa aquele dedinho maratona. Esse simplesmente foi o vídeo de hoje. Então, muito obrigado a vocês que todos conseguiram acompanhar todo o percurso que eu fiz e muito obrigado a vocês que têm acompanhado todos os meus vídeos do canal. Muito, muito obrigado a vocês todos. tchau, tchau, tchau.